Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. No vídeo de hoje eu venho aqui trazer a vocês o que tem acontecido nas duas últimas semanas aqui comigo. Todo mundo sabe que eu sou despachante, despachante bélico, como a galera prefere ser chamada atualmente, mas sou despachante de arma de fogo. E nas últimas duas semanas eu tenho recebido, isso também após a autorização do serviço pelo DFPC, então eu tenho recebido muita demanda de transferência de arma de fogo. Transferência de arma de fogo, algumas para policiais, outras do Sigma para o Sinarme. E também recebi umas duas que me deixou, eu até consegui convencer a pessoa do contrário e eu vou estar trazendo essas duas sugestões aqui que eu mostrei para a pessoa. Essas duas a pessoa queria cancelar o CR, foi essa que me chamou mais a atenção. O cliente queria cancelar o CR, transferir as armas para o Sigma e deixar a arma lá, como se fosse arma de posse, arma para defesa pessoal, e não queria saber mais do CR. E aí eu falei para ele, meu irmão, arma sempre foi uma questão de governo, a gente sabe que tem governo, embora a gente tenha vivido muito tempo no governo de esquerda, mas impressionantemente, vocês acreditem ou não, nos governos de esquerda, tirando essa última fase nossa aqui, houveram períodos muito bons, inclusive com concessão de porte de arma de fogo, para diversas categorias. Antigamente tinha, na época da Dilma, só para que vocês fiquem cientes. Dono de lotérica, gerente de banco, tesoureiro de empresa, todas essas categorias tinham porte de arma de fogo. Eu tenho um amigo aqui, um que mora aqui próximo a mim, que foi lá tentar renovar o porte do cara, o cara era mergulhador da Petrobras, bicho. Enfim, provavelmente em nenhuma situação de perigo, eminente, conforme diz a lei, mas tinha o porte de arma de fogo. Então a gente sabe que existem governos que são mais flexíveis, outros que são menos flexíveis, e tem esse que está aí agora, que quer acabar com o tiro de qualquer maneira. Mas eu digo muito, com toda a convicção, que esse governo não é para sempre. E essas imposições que estão tentando, estão tentando emplacar agora de início, elas também não vão perdurar para sempre, tá? Até porque a política é a arte da negociação, e sempre vai haver uma forma de tentar se resolver de alguma forma, tá? Então eu pedi para o cara, ela falou, meu irmão, mantenha calma, não tem por que você se desfazer do seu CR agora, se transferir as suas armas, enfim, mantenha o teu CR. Ah, mas eu não quero despesa. E aí eu dei duas sugestões para ele, né? Uma delas ele acatou, e vou tentar passar aqui para vocês também as duas sugestões que eu acabei dando para ele, e ele acabou aceitando, tá? A primeira delas foi que ele estava se queixando realmente que a despesa de um clube hoje, para você manter um clube, é muito alta. E eu falei assim para ele, bicho, ó, faz a federação, se federa aí numa das federações, mas eu dei uma sugestão de uma federação para ele, o valor anual é de R$169,00, R$159,00 anual, e ele te dá direito, você está federado, afiliado a uma entidade de tiro, tá? A lei em momento algum fala que tem que ser um clube de tiro, ela fala que tem que ser uma entidade de tiro, regularmente cadastrada junto ao comando do exército, tá? Ele obtém todas as declarações, tanto de tiro quanto de caça, tá? Tanto de tiro quanto de caça, ele está federado, ele está afiliado a essa federação, né? E ele pode fazer o de use nos clubes, ou seja, ele ir a um clube de tiro, vai lá, faz, dá 10 disparos com a arma dele, enfim, pede a declaração de que ele esteve naquele dia no clube, né? Aquela habitualidade, normalmente todos os clubes têm a capacidade de fornecer essa declaração, lá fornece a declaração de de use do clube, tá? Aí ele vem juntando essa e vai anexando lá junto ao site, que o site dessa federação em específico que eu estou me referindo, ela tem a disponibilidade de você anexar essas declarações, lá você preenche o formulariozinho, anexa a declaração, o documento de que você esteve, e você vai conseguir emitir a sua habitualidade à medida que for possível no período de 12 meses. Então, assim, eu creio que um de use hoje, você num clube aí, esteja na casa dos seus 30 a 50 reais. Tem clubes que está mais, eu sei disso, tá? Mas você vai pagar de 30 a 50 reais. Se você for num clube que você pague um de use de 50 reais, a somatória dessas 8 habitualidades que você precisa ter para se manter regular, você vai chegar a um valor de 400 reais. Só que esse valor, ele não vai ser diluído todo dentro de um mês, né? Ou de uma única vez, onde você tem que pagar uma anuidade, ou uma trimestralidade, enfim, né? Então você vai diluir esse valor, você, ah, fui uma vez hoje, fui duas vezes esse mês, fui uma vez esse mês, mês que vem, e aí você vai diluir ao longo de um ano e você vai alcançar essas 8 habitualidades que o exército exige para você se manter regular, tá? Então essa é uma opção que dá a possibilidade de você manter o teu CR, sim, fato. Você não precisa ter essa despesa toda, porque eu sei, infelizmente, que a situação que muitos CACs que entraram nos últimos anos aí não tem uma situação financeira muito boa e geralmente tem uma única arma, né? E que geralmente também ela serve para a sua defesa, é fato, não adianta tapar o sol com a peneira. O cara não tirou uma de 2C para praticar IPSC, ponto, tá? Então aqui também não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para apontar erro, enfim, não esse é o meu papel, eu estou aqui para trazer opções, não é? Opções para quem queira manter a sua arma, porque para mim eu acho que o cidadão de bem tem sim a obrigação de ter uma arma para a defesa da sua vida, defesa da sua família, ponto. Só não questiono e nem estou discutindo esse mérito, mas a gente sabe da realidade que a realidade é essa, sim, tá? E uma outra opção também que tem aqui, a gente sabe que existem 3 atividades que são apostiladas no nosso R à medida que você faz um pedido de concessão, tá? Tiro, caça e coleção. A coleção, eu aconselho, embora ela tenha algumas exigências a mais, né? Algumas exigências a mais para o tiro ou para a caça, que a caça simplesmente pede que você coloque numa sala de alvenaria, com laje, enfim. A atividade de coleção, ela já te exige uma, ela tem uma exigência a mais, tá? Que é você ter uma sala especial com grades, onde as janelas tenham grade, as portas tenham 3 fechaduras do tipo, né? 3 fechaduras do tipo tetra, né? Com porta reforçada e cofre, tá? Além de sistema de monitoramento, o alarme. Então, todas essas são as exigências feitas para atividade de coleção, tá? Então, eu aconselho para quem tem a arma de calibre restrito hoje, que não retire do seu CR a atividade de coleção, porque a gente não sabe se vai haver a necessidade de transferir esse acervo para lá ou não. Então, de outro jeito, eu... Só para quem coleciona mesmo. Quem tem relíquia, quem tem armas antigas, arma de guerra, enfim. Eu aconselho para que fique com as atividades. Se você não tem arma de calibre restrito, somente quem realmente coleciona. Porque não vale a pena você chegar ou receber uma visita dentro da sua casa e o cara lá mostrar para você que você não está apto, porque você tem simplesmente só atividade de coleção. Aliás, porque você tem atividade de coleção apostilada no teu CR sem ter uma única arma, sendo que você precisa cumprir as exigências que são pedidas lá na atividade, tá bom? Então, uma das opções que tem é você transferir as suas armas para o acervo de caça e se federar, se filiar nessa federação também que eu falei. Por quê? Porque a atividade de caça, ela não exige habitualidade. Ponto. Então, isso aí você resolveu 90% do problema. A única despesa que você vai ter é simplesmente de pagar um despachante ou de você fazer o processo de transferência das suas armas da atividade de tiro para a atividade de caça. Por quê? Porque a atividade de caça, ela geralmente, quando você vai fazer um manejo, um controle, você só precisa tirar lá, atualizar o teu certificado de regularidade do IBAMA. E aí você vai e pede a autorização da propriedade, faz o quanto faz lá o CIMAF lá para você fazer o manejo, né? E não tem que pedir habitualidade a clube nenhum. Você simplesmente precisa ter lá a atividade apostilada e ponto. E quando for da renovação do seu CR, né? Quando for fazer a renovação do seu CR, aí sim você precisa estar afiliado a uma entidade de caça. E essa federação atualmente, que custa R$159,00 por ano, ela dispõe para quem for fazer a federação lá, a atividade de caça para você renovar o seu registro, tá? Então, assim, é uma opção válida, assim, no tempo que a gente está vivendo hoje, onde você não tem a disponibilidade de estar participando de torneios, aquelas coisas todas, você transferir as suas armas para a atividade de caça. E aí você consegue estar dentro do que a norma te exige, né? E não correr o risco de perder ou de ter o seu CR cancelado e tomar o exército e pedir de volta as suas armas ou então te obrigar a transferir para alguém, tá? Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês aí de alguma maneira. Sempre eu venho aqui para propor alguma coisa, propor alguma forma de ajudar o nosso segmento armamentista. Tem gente que não entende dessa forma, critica, me xinga, me ameaça, faz uma porrada de coisa. Mas eu vou continuar aqui. Principalmente agora, depois que eu cheguei aos 115 mil inscritos. Eu estava até desanimado lá, que eu tomei uns strikes do YouTube e o canal estava sem andar. E eu cheguei a 115 mil inscritos ontem, na noite de ontem, e falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou atingir essa porra dessa meta de 200 mil inscritos, porque agora é questão de honra, tá? E estou pedindo a ajuda de vocês para que eu consiga chegar a essa meta de 200 mil inscritos. Porra, imagina? Chegar a 200 mil inscritos? Esse ano ainda, ano de 2023, o ano da dificuldade. E só vai ser possível, se eu puder, estar contando com a ajuda de vocês, tá bom? Então peço aí, quem gosta do meu canal, quem gosta do conteúdo que eu faço, compartilhe o vídeo aí, dê o like, deixe um comentário, enfim. E confira sua inscrição com uma certa frequência, porque o YouTube sempre desinscreve as pessoas. E isso acaba, de uma certa forma, atrapalhando aí, tá bom? Do mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí